FUTE CHAMPIONS E TEMOS O MÁXIMO NÚMERO DE CARTAS VARIADAS DE QUALIDADO DAVID VILHA EU SEI QUE NÃO JOGA NUMA LIGA MUITO CHAMATIVA NÃO É UMA LIGA QUE DE FACTO TENHA GRANDE VISIBILIDADE A MLS CADA VEZ MAIS CRESCHE É CERTO MAS AINDA ESTÁ LONGE DOS GRANDES CAMPIONATOS MUNDIAIS ACHO QUE É IMPORTANTE ACHO QUE É UMA CARTA BOA TEMOS ALI 89 DE REMATE 75 PACE 72 DE FÍSICO PARA UMA AVANÇADA É BOM ACHO QUE É UMA CARTA TOP E ACHO QUE É GERO FAZER COLEÇÃO É UMA CARTA QUE O SILES A EQUIPA QUE VAI FAZER NÃO É UMA EQUIPA ASSIM MUUITO CARA NADA LONGE DOS 100 CAPAS QUE NALALMENTE É SEMPE PRECISO PARA CADA CARTA DESTAS ESTA VAI SER UMA EQUIPA QUE É VOCÊS INTELIGENTEMENTE PODEM GASTAR 20, 30, 40 CAPAS NO MÁXIMO PODENDO TER TAMBÉ VOCÊS NOS VOSSOS GUARDADOS JÁ CARTAS PARA POUPAR EM DINHEIRO O SILES POR EXEMPLO POU IMENSO DINHEIRO VOU VOS MOSTRAR O PORQUÊ E COMO E UNS TRUQUEZINHOS QUE O SILES VAI VOS DIZER NESTE EPISÓDIOZINHO A EXPLICAR A EQUIPA MAS ANTES DISSO O SILES TAMBÉM ESTÁ AQUI HOJE PARA VOS FALAR DE COMO CORREU O FUTCHAMPIONS ACHO QUE É IMPORTANTE E VOCÊS TODOS GOSTEM BEM ME PERGUNTAR O VÍDEO DO SILES A TAMBÉM QUE CORREU O FUTCHAMPIONS ESTA SEMANA MAIS UMA VEZ O SILES CONSEGUIU CHEGAR AO GOLO DE UM JÁ ESTOU ANSIOSO POR ABRIR OS PRÓXIMOS DOIS PACK JUMBO MOTHERFACK PACKS DE 100 CAPAS AMIGOS O VÍDEO DE AMANHA VAI SAIR O PACK OPENING DOS PRÉMIOS GOLD DIREITO A 50 MIL COINTS MAIS DOIS PACKS DE 100 CAPAS CADA POR ISSO DÁ UM PRÉMIO DE 250 CAPAS LOGO A PARTIR AQUI O GOLO DE UM PODE SER CARTAS FIXE E EU VOU ESTAR AQUI A GRAVAR PARA QUE VOCÊS TAMBÉM VEJAM ESSES PRÉMIOS DO SILES OK AMIGOS É MUITO IMPORTANTE VOCÊS DEIXEM LIKEZÃO E DICAS NOS COMENTÁRIOS VÍDEO DE FIFA ULTIMATE MAGIC VÍDEO DE FIFA ULTIMATE MAGIC VÍDEOS COMO ESTE DE CRIAÇÃO DO SQUAD BUILDINGS ETC SE VOCÊS GUSTAREM E MOSTRAEM REALMENTE QUE GOSTAM QUE O SILES TRAGUE ASTE GÊNERO DE VÍDEOS O SILES VAI TRAZER MAIS OK AMIGOS É POR ISSO DEMONSTREM NESSE BOTÃO COMO DEVE SER ESCREVAMOS EM UM COMENTARIOZINHO NEM QUE SEJA SÓ DE APOIO AO SILES O MESMO A INCENTIVAR PARA TRAZER ISTO PARA TRAZER AQUILO O QUE VOCÊS MAIS GOSTAM OK AMIGOS LEMBRANDO VOCÊS QUE ESTE FOOT CHAMPONS DESTE PRÓXIMO FIM DE SEMANA O SILES E VOCÊS QUEREM JOGAR NO MÁXIMO TER TRÊS NACIONALIDADES NA VOSSA EQUIPA MUITA ATENÇÃO O SILES VAI TRAZER EM PRINCÍPIO O VÍDEO COM AS EQUIPAS QUE VAI USAR NESTE FIM DE SEMANA TENDO EM CONTRA QUE VOU TER QUE FAZER AJUSTES EM QUALQUER UMA DAS DOS EQUIPAS QUE VOCÊS JÁ CONHECEM POR ISSO O SILES VAI VOS TRAZER NA QUINTA O NÃO SESTA-FEIRA O VIDEOZINHO A FALAR SOBRE ESTA EQUIPA VAMOS LÁ ENTÃO AO SQUAD BULDING E O QUE É QUE O SILES FEZ PARA CONSEGUIR ESTE VILHA QUER ZERO AINDA NÃO FIZ ELE AINDA ESTÁ AQUI PARA GANHAR MAS JÁ TENHO UMA EQUIPA CRIADA PARA QUE ISSO ACONTEÇA E PARA VOCÊS CONSEGUIREM TEM QUE TER 11 JOGADORES DE LIGA EM MLS 11 NACIONALIDADES DIFERENTES TEM QUE TER UM OVERALL WEIGHTING DE 76 NO MÍNIMO TEM QUE TER QUIMICA DE 100 E CLARO, 11 JOGADORES NA EQUIPA AMIGOS, VOCÊS OLHAM PARA AQUI SILES, TEM JÁ AI O PIRULLE É UMA DAS CARTAS ESTA CARTA É UMA CARTA QUE SILES COMO VOCÊS VEM GANHEI NOS PECS FUI GANHANDO, FUTCHAMPIONS, OREVER É UMA CARTA QUE VALE, MEUS AMIGOS NESTO MOMENTO À VOLTA DE 6500 COINES BUINAU SE VOCÊS SE METER NESTO MOMENTO ESTÁ AQUI A DAR 4400 PROBABALMENTE VÃO DAR MAIS Ó, MUITAS AQUI 6000 E TAL 6000 COINES SE VOCÊS ME TER BUINAU VENDO JÁ, OK AMIGOS EU POSSO VES DIZER QUE EU QUE AS CARTAS QUE JÁ TINHA COIS QUE TIVO QUE COMPRAR GASTEI 8700 COINES E DIGO VES MAIS VOU FAZER A EQUIPA TODA SEM USAR O PIRULLE PORQUE A SEGUIR A ACABAR O VÍDEO OLHA, EU ATÉ POSSO VENDER PARA VOCÊS VEREM VOU VENDER ESTA CARTA QUE O SUSE OBTEVE POR UM PEC NA ALTORA VALIA 1000 COINES NÃO SERVIA DE NADA O SUSE GUARDOU E NESTO MOMENTO VOU GANHAR COINES É UMA DICA PARA VOCÊS AMIGOS NÃO VENDAM AS CARTAS NÃO FAÇAM DISCAR PARA GANHAR 500, 600, 700 MOEDAS PORQUE DEPOIS PODE HAVER ESTES MOMENTOS ESTAS EQUIPAS ESTES DESAFIOS QUE VES FAÇAM GANHAR DINHER E VENDER ALIÁS, O SILES PODES VOS MOSTRAR MUITO RAPIDAMENTO JÁ TEM AQUI ALGUMAS À VENDA QUE NÃO VOU USAR QUE O SILES JÁ TINHA SÃO CARTAS QUE NÃO GASIO DINHEIRO A OBTE LAS ESTE ARVEY ESTE DROGBA OLHAEM QUANTO É QUANTO É QUE O SILES POSO À VENDER NÃO SE VOU VENDER PROBAVALMENTE SE SE BAIXAR POR 2.500 BUINAU VENDE JÁ E O KINN TAMÉS SUBE UM POUCO DE PREÇO O SILES VA TÁ A TRENTAR VENDER PROBAVALMENTE VOU CONSEGUIR SE NÃO CONSEGUIR VOU BAIXAR UM POUCODINHO MAIS MAS VOU USE VENDER E VOU FAZER SEMPO MAIS CONTES DO QUE FAZIA NORMALMENTO VAMOS LÁ ENTÃO PARA A EQUIPA PARA O SILES NÃO ENCHAMANISO VAMOS COMENÇA PELA BELIZA AMIGOS O GUARDARREDES O SILES TEM AQUI VAMOS POR AQUI MLS PARA SER MAIS FÁCIL E MAIS RÁPIDO OK TEMOS AQUI 2 GUARDARREDES E EU VOU OPTAR POR ESTE ESTE EU COMPREI ESTE O SILES JÁ O TINHA COMO VOCÊS PODEM VER O SILES JÁ TINHA ESTE COMPREI O POR 1.100 COINS AMIGOS FOI UMA DAS CARTAS QUE O SILES COMPROU ALIÁS O SILES COMPROU 4 NÃO 5 CARTAS MINUTO MAS A QUINTA FOI PARA SUSPITIR PIRULO PARA IR BUSCAR COINS COM ISSO VOCÊS JÁ VÃO PERCEBER MAIS À FRENTE O PORQUÊ MORGAN AMIGOS FOI A CARTA MAIS CARA QUE O SILES GASTOU 4.100 COINS AMIGOS VOCÊS PODEM VER EPÁ SE TÃO NO TIVERESTE A COMPRAR JORGADORES AMIGOS EU JÁ VES DISSE TEM AQUI APONTADO PARA NÃO ME ESQUER GASTEI 8.700 COINS COM AS CARTAS QUE JÁ TINHA COM AS QUE TIVE QUE COMPRAR DE RESTO NÃO É MUITO EU VOU FAZER 6.000 E TAL SÓ COM AQUELO PIRULO ISSO SÓ DAR UM EXEMPLO VOCÊS TAMBÉM PODEM TER NO VOSSO DEC NAS VOSSAS CARTAS QUE TEM GUARDADAS CARTAS QUE FAÇAM SE CALHAR AQUI PARA LOGO TODA NEM PECISAM GASTAR 1 CENTAVO É A POSSIBILIDADE E VOCÊS NÃO SABEM DISSO AMIGOS ESTE VIDEO TAMBÉM SERA UM POUCO PARA VES ALERTAR DISSO PARA CENTRAL TENHO DOIS AMIGOS ESTE VANDAMME NESTO DEMENTO ESTÁ QUARINHO MAS TAMBÉM SÓ HÁ DUAS CARTAS DE OURO SÃO AS DUAS BÉLGAS E VOCÊS PODEM VER AQUI NÃO TÁ NADA OUTRO MUNDO AMIGOS 3.000 E TAL MAIS OU MENOS MAIS COISA MENOS COISA VAMOS LÁ EDEMBOR A OURO CENTRAL MAS SE CRIO BEM VOCÊS PODEM VER O SILES VAI VOS MOSTRAR AQUI NÃO GASTEI DINHERO NELE JÁ TINHA O SILES JÁ TINHA O VANDAMME UMA CARTAS QUE VALIA 700 COINES 750 Neste MENTE FALTA 3.000 4.000 5.000 POR AÍ FORA ESTE IMPERIAL CENTRAL ARGENTINO O SILES COMPROU AH OUTRA COISA AS CARTAS DA LIGA AMERICANA DIZEN AH TÃO TODAS ALTAS NÃO TÃO TODAS AS AMERICANAS NACIONALIDADE AMERICANA COMO HÁ HÁ MAIS VARIEDADE ESSES PREÇOS TÃO BAIXOS E VOCÊS PODEM VER O DEFESA DE DIREITO QUE SE COMPROU AMERICANO AHM É UM DEFESA QUE ME COSTOU 850 CONTES AS CARTAS AMERICANAS NÃO TÃO CARAS AH HÁ MAIS VARIEDADE COMO ISSO SÓ SE PODE TER UMA CARTA AMERICANA ENTÃO COMO HÁ EM EMBUNDÂNCIA OS JOGADORES AMERICANOS O MERCADO NESSE ASPECTO NÃO SAIU INFLUENCIADO O MUITO INFLUENCIADO PARA MÉDIO DEFENSIVO O SILCE NÃO TEM NENHUM AÍ A SERIO QUE ISSO NÃO FICA LOGO AUTOMÁTICO O MLS OIS DO MÉDIOS ESTÁ SAIR ENTRAIR E MANO A SEQUÊ AH NÃO TEM NENHUM OK NÃO HÁ PROBLEMA SABEM PORQUÊ PORQUE O SILCE TEM NÃO QUER ESTAR A DESVENDAR OK VOU DESVENDAR OS MÉDIOS TEM AQUI AH O LAMPARDO POR COM O MÉDIOS DEFENSIVO OK DEIXO-ME IR UMA DE CADA VEZ PARA NÃO ESTAR A FAZER CONFUSÃO E AGORA TENHO AQUI DOIS CAMOS AMIGOS TENHO DOIS CAMOS AH QUE VOCÊS PARA FAZER MAIS QUIMICA O NÃO O SILCE É QUE SABE AHM EU SÉ QUE NÃO PRECISO SAIR E NÃO SEIQUÊ MAS É PARA O PSOAL PERCEBER MELHOR AHI ESTÁ LAMPARDO ESTE AQUI O BARNETO O SILCE FOI LÁ E COMPROU 950 CONCHES BUY NOW OK AMIGOS ELE ESTÁ BARATINHO AHM E COMPREI ESTE PORQUE EU NÃO TENHO A NECCIDADE EU TINHO O PIRLO SÓ QUE O PIRLO VOU VENDER POR 6500 ALIÁS 8700 NÃO TOU A CONTAR COM O PRESSO DESTE O SILCE GASTOU ESTÁVAS A MENTIR Então 9600 e 50 ASSIM É QUE FOI 9600 e 50 CONCHES FOI O QUE O SILCE GASTOU NAS EQUIPAS PORQUE VOCÊS FOREM E SOMAR TUDO JÁ DA VAI UMA DISCRIPANCIAZINHA PARA MEDIA DIREITO AMIGOS TEM ESTO GARCIA VOCÊS PODEM VER O SILCE GASTOU UM CENTIMO NELE MAS POR OUTO LADO E E TAM A COSTAR ASSIM UM POUCO JÁ DIVE A VER SE QUALHAS ALTERNATIVAS POR SUBSTITUIR CARTAS QUE FOSSEM MAIS BARATAS NÃO HÁ MUITO NÃO HÁ NO MERCADO AMIGOS NÃO HÁ GARCIAS NO MERCADO NESTO MOMENTO E ESSE QUE HAVI Eram 10.000 COINS Eram 10.000 COINS 9.000 COINS O SILCE PODIA MUITO BEM SÓ QUE TODAS AS OUTRAS CARTAS À VOLTA DESTE OVERALL PORQUE SE ESTÁ A MEM A RISCO NO OVERALL À VOLTA DESTA DESTA CARTA 71 72 COM NACIONALIDADES NÃO SENDO AMERICANO ANDAM TODAS À VOLTA DE 8.000 9.000 POR ISSO VENDER ESTE É UMA OPÇÃO MAS NÃO MES GARANTE QUE CONSIGAM GRANDES DISPUTOS ESTE EVAN CHEAT NÃO SE SE É CAR SE NÃO É PORQUE SE NÃO TEVE QUE COMPRAR MAIS UM QUE DEIXA LÁ VER ESTÁ AQUI ESTÁ AQUI TAMBÉM 5.000 MEU DEUS 3.000 E TAL MAS AINDA FALTA 1 MINUTE À VOLTA DE 5.000 COINES DASTA CARTA E PARA PONTA LANÇA TEMOS O PRÓPIO OVILHA A CARTA NORMAL TAMBÉM ANDA À VOLTA DE SEM 2.000 COINES SE CALAR NEM TANTO VOCÊS COMPRAM NÃO É MUITO CARO O DROGO ATÉ TAVA UM BOCADINHO MAIS CARO POR SE É QUE EU PUSO DROGO TAMBÉM VEZ DE OVILHA PODER POR UM A OUTRO NÃO TINHA AS DUAS NACIONALIDADES AÍ ESTÁ AMIGOS A MINHA EQUIPA BATE TUDO CERTO 12 JORGADORS 11 JORGADORS 11 NACIONALIDADES DIFERENTES 76 COMO PODEM VER LIGADOR E CONFIDO Eu COMPRIDO FICAVA 77 Seja é um DOOR RORAL Vou ver aqui qual é a carta mais cara E vou pôr, quer dizer A carta mais cara acaba por ser esta, amigos A cena é que este não tem um overall muito alto Eu deixando o Pirlo, consegui facilmente Fazer dinheiro com esta, mas assim Faço com o Pirlo e já Por si só, ganho dinheiro pequeninho Como podem ver, amigos Esta carta não gastei As únicas cartas que se gastou dinheiro foi nesta 950 Neste central, 1700 Este fez a direita, 850 Este fez a esquerda, que foi bastante cara Amigos, cá a pouco, este fez a esquerda Amigos, esta feitinho, vocês podem ver Temos então, a nossa recompensa Villa, MLS, MVP Aí está a cartazinha do Villa Para a nossa coleção, coleção do Sills Que vai ficar bem guardadinha Poderá-me servir mais para a frente Não sei, pode dar-me muito jeito E a gente não sabe Em relação a uma outra carta, aí está eu Pirlo e vamos pôr o Mercados E vamos já pôr-lo à venda, só para vocês verem Como é que é, como é que não é Se você vai pôr 6500 Buinal Vamos ver quanto tempo é que vai demorar Esta carta Olha que anda à volta deste preço, amigos 6.000, podia pôr 6.700, 6.800 Calhar até acabava por vender Mas não é por aí Aí está, amigos Carta vendida 6.500 Coins Das 9.650 Neste momento Reduz e gastei Aliás, eu posso fazer aqui a conta Que tem a calculadora aqui do telemóvel Vocês podem ver, amigos Deixa eu ver se eu os mostro Aí está, 9.650 Era o que o Sills tinha gasto E neste momento Menos de 6.500 Isso não é muito bom Contas de cabeça Gastei 3.150 Para ter aquele Vilha cor-de-rosa Agora Com isto não está a dizer Que vocês conseguiam Fazer o mesmo O Sills teve a sorte De ter já A maior parte das cartas É certo Aquele Lampard Aquele O Vilha O Defesa Central Custa 6.500 6.000 Coins Também Aquele Careca São cartas Que são caras Por isso é que o Sills está a dizer A equipa A comprar toda de raiz Custa à volta De 30 40.000 Coins Por volta disso Agora Se vocês já tiverem cartas Da Liga Americana Podem fazer Assim como o Sills Sem gastar quase nada Gastei 3.150 Coins Para adquirir este Vilha Que é uma carta Que pode dar jeito Num futuro No Food Champions E também Guardar como recordação Espero que tenham gostado De um vídeo diferente Deixem aquele apoio Já sabem que é muito importante O likezão O vosso comentário De apoio Nos comentários Para mais vídeos como este Mais dicas como este O Sills Aqui sempre a tentar Trazer o melhor conteúdo Possível para vocês Ok Já sabem que sem vocês Não tem graça nenhuma Até a próxima E... Oi